Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, um tema que acontece aqui anualmente. É um vídeo que eu venho trazendo pra vocês desde o princípio, né, que eu resolvi compartilhar sobre autismo aqui no canal. Então, a cada etapa do meu filho, Steven, que hoje completou já 5 aninhos de idade, a cada etapa que ele passa, eu tento resumir aí, trazer pra vocês um resumão de quais são os sintomas que a gente mais vivencia. Alguns vídeos eu trago exemplos, vou citar situações aqui pra vocês como exemplos, e não simplesmente falar quais são esses sintomas. Mas lembrando que aos 5 anos de idade já é possível perceber se tem autismo ou não. Então, se sua criança ainda não foi diagnosticada, esses sintomas, eles são um acúmulo, né, de todos os sintomas passados. Pra que chegue nessa etapa e sejam já claros quais são os sintomas que ele está tendo. Se você não viu os vídeos anteriores, vou deixar todos linkados aqui embaixo. Então, pode ser que teu filho não tenha um sintoma que eu vou citar nesse vídeo, que são basicamente 10 sintomas, né, 11 e por aí, mais ou menos. Então, acesse os vídeos anteriores, porque com certeza você vai também usar de apoio. Tem um vídeo aqui que eu sinto 20 sintomas, que eles são, assim, bastante comuns. E, para as pessoas que falam, né, Thaís, mas toda criança tem isso, isso acontece, não necessariamente, gente, o sintoma, ele é raso. Quando eu falo de algum sintoma específico, ou ele acontece de forma repetitiva, uma forma muito intensa, de uma característica diferente de simplesmente uma ação, né. E o mais principal, busque a ajuda de profissionais da área neuropediatra. Pode iniciar aí pelo pediatra, né, mas quem trata é o neuropediatra, tem fonoaudiologia, que normalmente são as portas pra você conhecer e entender mais sobre o autismo. Então, chega de introdução, vamos para os sintomas. E eu vou começar com vocês compartilhando o número 1, que é o sintoma sobre a fala prejudicada. A fala, gente, ela é tão primordial quanto qualquer os outros sintomas que eu for citar. Mas é na fala que você vai entender que realmente existe um atraso significativo. Eu tenho, né, meu filho de 2 anos e meio como comparativo, mas você não precisa nem ter outra criança pra comparar. É perceptível que uma criança com 5 anos, ela já é capaz de montar frases, de usar tempos verbais, de utilizar aumentativo, diminutivo, de conseguir fluir numa conversa, né, de ter uma interação social. E o Steven, ele tem essas pequenas situações bem limitadas. Thaís, ele não fala? Sim, gente, ele fala. Ele se comunica, né? Mas a fala dele é ainda uma fala, assim, como de um bebê. Quando você falou... O que que você falou? Mas já... Boa filha. Boa filha. Mas você já foi ontem? Já, ontem. Fui pra baixar outro. Amanhã tem outro. Já, baixar. Inclusive, ele passou por um teste agora recente na escola. Isso eu estou falando por uma escola especializada, que ele participa, que ele estuda. Somente profissionais avaliam. E eles enviam um relatório a cada trimestre de como está a evolução. E nesse último relatório que chegou, ele estava com 4 anos e 8 meses. E no relatório deu que a idade mental dele, de desenvolvimento da fala, é de 2 anos e 4 meses. Ou seja, a gente, a metade da idade que ele realmente está da idade esperada. E isso é muito importante nos atentarmos, né? Inclusive, por isso que eu sempre falo. Busque ajuda o quanto antes. Não espere o diagnóstico pra poder intervir no teu filho e começar a fazer essa intervenção o quanto antes. Agora, pode ser que não tenha tanta interferência, né? Muitas pessoas vão até falar, quem convive, e fala, nossa, mas ele é normal, não parece ter nada. Só que se a gente não cuidar, quando ele tiver 10, a idade vai ser 5, metade. Você já vai sentir uma grande diferença. Então, a longo prazo, imaginem só ele com 20 anos e a idade de desenvolvimento dele ser 10 anos. Então, você vai ter já um impacto muito maior. As frases dele são sempre da mesma forma, com pouca construção de gramática, de vocabulário. Ele se limita muito, né? As mesmas palavras. Pronuncia ainda palavras extremamente erradas, que num contexto, eu, mãe e professoras que convivem mais, compreendem. Mas uma terceira pessoa não entende o que ele está falando, porque ele usa uma comunicação bem de bebê, que é falar, por exemplo, água. Ele fala água. Então, você não entende palavrinhas que, pra uma comunicação de 5 anos, já deveriam existir. E ele não sabe, né? Veio nesse relatório que eu estou citando, diferenciar. Aumentativo, comparativos. Isso é maior que? Isso é menor que? Indo já pra segunda característica, ainda dentro da fala, Mas, ao se referir a ele, ele não se refere como eu, como primeira pessoa. Ele sempre se refere como uma terceira pessoa. Então, quando, às vezes, ele vai conversar, contar uma história, ou falar alguma coisa, ele sempre fala, né? O Steven quer comer. O Steven fez isso. Isso não é seu, isso é do Steven. Ou ele está dividindo, né? Alguma coisa, ele pega e fala, Steve, você. Steve, girl, né? Que é o irmãozinho dele. Mostra pra mamãe, de quem que é esses papelzinhos? Pars e witch. Tá, é pars e witch. O pars é roxo, né, filha? Ou é tapito. Roxo. De quem que é? De quem que é? Vai mostrando. É sifatifa. Hum. Tá, e escuta, quem que está fazendo coisa errada? E quem que está fazendo bagunça? Gel e o Steven. O Gel e o Steven estão fazendo bagunça. E quem que tem que ficar de castigo? Gel. Quem que vai ficar de castigo? É mamãe. Mamãe vai ficar? Gel, é mamãe, é Steven. Papai. Steven, só fez assim, só assim. Então, ele sempre se refere a ele pelo nome e ele não consegue se referir como eu. Às vezes sai, gente, às vezes, tá? Sai ele falar, foi eu. E aí, eu consigo achar, assim, aquele momento. Esses dias, inclusive, ele usou uma referência que ele falou, Steven é maior do que o Gel. E aí, eu falei, ai, olha só, pela primeira vez ele utilizou o aumentativo, né? O comparativo, né? Na verdade, falando que ele era maior que o irmão. Então, assim, pode ser que aconteça, mas a quantidade é bem menor do que o esperado. Indo para o terceiro sintoma, que é, assim, uma coisa que, desde o princípio, né? Foi uma das coisas que chamou atenção, era a irritabilidade. Não apenas não deixou de acontecer, como acontece de forma mais intensa. E é só, é muito simples, né? Basta vocês imaginarem mesmo uma realidade de que, se uma criança de dois anos, ela fica nervosa, ela bate, ela empurra, ela chuta, ela morde. Quando ela tiver cinco, ela vai fazer as mesmas coisas e vai ser muito mais intenso. Então, assim, gente, eu passo umas situações com ele que é muito complicado porque agora ele tem força, ele tem tamanho e eu já não consigo mais detê-lo nos meus braços. Então, acontece que é da mesma forma, mas se torna mais intenso pelo tamanho. Eu tento passar para ele, né? Alguns processos enquanto ele está calmo, como ele deve lidar na hora da raiva, para que ele não exploda, gente. Porque se torna muito difícil para mim, principalmente quando eu estou na rua, né? Eu passo umas situações que eu... Esse dia, gente, eu estava numa loja e ele começou a se jogar no chão e eu pegava, ele não aceitava ser pego. E eu estava com os dois e, por sorte, o Miguel não chorou, mas o Steven deu, assim, aquele trabalhão na loja que todos me olhavam. E não que eu me envergonhe da situação, mas que eu me senti constrangida diante a força dele que eu não conseguia conter. Então, imaginem se isso for sempre progredindo, né? A gente não cuidar. Quando ele tiver 10 anos de idade, vai acontecer e aí vai ser mais constrangedor ainda. Então, a gente precisa intervir o quanto antes. Indo para o outro assintoma, seria sobre a memória, a capacidade de aprendizado, né? Eu vou falar aqui em termos de letras, números, cantigas, canções, né? Também vou usar a expressão de tempos, por exemplo, dia, noite. Então, vamos lá, vou citar alguns exemplos aqui pra vocês. O Steven, ele está aprendendo a escrever e ele sabe reconhecer o nome dele num papel. E você pode fazer as letras e pedir pra ele reproduzir, ele vai reproduzir igualmente. Mas, gente, o Steven, ele já aprendeu na escola. 1, 2, 3, 4, 5. Mas se você pede pra ele escrever o número 1, ele faz errado. Ele faz o 2 ou ele faz o 5, ele faz outro número. Às vezes ele pega a letrinha S, que é do nome dele, essa ele sabe. Mas ele faz o S como se fosse o T, como se fosse o E. E ele vai escrevendo igualmente as mesmas letrinhas. Ele não sabe contar, tá? Até 5. Sempre os relatórios da escola enviam que ele conta até o 4. Mas até o 5 ele não consegue. Às vezes sai, gente. Mas, assim, vocês podem até assistir depois de algum vídeo da Mayra Gaiato. Ela fala muito sobre o que uma criança já é capaz de fazer. E contar, gente, para uma criança de 5 anos, é esperado que ela saiba pelo menos até o 20. Então, assim, há crianças que sabem contar em outros idiomas, que sabem contar mais do que o 20, que sabem as letras. Então, para os profissionais aqui na escola do Steven, eu questiono muito isso. Eu bato muito na tecla de números, letras, que ele não sabe. Para eles, isso não importa, porque isso se torna mais uma questão de memória. Mas, para eles, é mais importante ele saber aglomerar objetos com quantidades, quantificações, do que saber em si números e letras. Mas, eu, como mãe, considero isso uma característica, gente, muito visível, né? Porque é muito simples. A gente, normalmente, pensa, né? Nossa, não sabe contar até o 5. É muito pouco essa referência. Mas, para eles, é uma grande dificuldade. Então, eu trago isso para vocês como um dos exemplos da nossa situação que a gente passa aqui em casa com o Steven. E, também, gente, canções, né? No caso, memórias. Eu tenho o Miguel, que também tem um sobrinha, e vejo outras crianças. Então, assim, meu papel de mãe, eu não sou médica. Então, eu não vou ficar usando só referências médicas. Vou usar a referência da vida mesmo. A gente vê outras criancinhas tão menores. Inclusive, a idade dele mental é de 2 anos e meio. Mas, com 2 anos e meio, crianças que já sabem cantar. O Miguel, ele sabe cantar Pintinho Amarelinho, Borboletinha e outras canções. E o Steven, ele não consegue nenhuma canção memorizar. A única coisa que ele consegue cantar em holandês, brilha, brilha, estrelinha, só esse início. Ele não sabe o restante da canção. E não é por falta de prática, gente. Pintinho Amarelinho, por exemplo, né? Eu falo, repito, repito. E ele não consegue sair ali do meu pintinho. Ele já se engasga ali e ele não consegue ir adiante. Falando de canções, não só canções, mas uma das características é que ele se demonstra muito sensível a ruídos, a sons. Inclusive, sons altos, alteração de vozes. Ele sempre tapa os ouvidos e reclama de ruídos. Seja quando tá com barulho muito alto, ele fala barulho. E aí, ele expressa que está incomodado. Então, num lugar que tem muito barulho. Ou quando o Miguel fala alto, quando eu falo alto, quando o pai dele fala alto, ele demonstra incômodo com isso. Então, ele chama a atenção e ele fala que tá incomodando. Ele se sente muito sensível a sons. E eu percebi que isso foi mais do último ano, de quatro anos pra cá, que ele teve mais sensibilidade a ruídos. O número sete, se não me engano, ele, gente, não sabe definitivamente esperar. Ele não sabe o significado da palavra não. E muitas mães e pais vão dizer, né? Mas toda criança assim, o adulto também, né? Porque quem que gosta de um não, gente? Ninguém gosta de ouvir. Mas ele tem, assim, uma explosão muito perceptível. Inclusive, eu tenho vídeos gravados. Vou colocar aqui pra vocês verem rapidamente como que é o comportamento dele. Filho. 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 Bom, deram pra vocês verem rapidamente, não quis expor muito ele, né? Mas é um comportamento muito intenso, de irritabilidade, porque ele não sabe esperar a vez. Ele não sabe esperar o momento. Ele não sabe dividir o brinquedo e esperar a criança dar. Ele quer agora, do jeito dele, sem alterações. Quer comer? Quer comer agora. Não entende que há um processo. Às vezes eu falo, filho, eu estou descascando a laranja, você espera? Não, ele quer agora. Ele não entende que existe um processo de espera. E aí eu vou pro próximo sintoma, mas já entra num bolo, assim, que normalmente acontece tudo junto. Principalmente quando ele está argumentando o que ele quer, porque ele quer. E eu tento explicar. Ele não aceita ser interrompido. Isso é uma das questões, assim, olha, pode ser a qualquer momento, gente. Pode ser na hora que ele está falando calmamente. Pode ser na hora que ele está irritado. Ele não aceita ser interrompido. Ele não aceita a outra pessoa falar. É óbvio, ninguém gosta de ser interrompido. Mas isso entra mais na questão social, porque ele não existe uma interação social. Porque o que é a fala, a conversa? É um falar, o outro ouvir, o outro falar, você ouvir. É uma troca de informações. Não é igual eu estou aqui agora gravando esse vídeo pra vocês. E eu estou só falando, 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 falando. E não estou ouvindo, aceitando ouvir e receber informação. Então, ele funciona basicamente assim, gente. Ele fala e você pode até falar assim. Tá, filho, a mamãe entendeu. Não. O Steven fala. Ele fala, tá, filho, mas a mamãe... Não. O Steven fala. E ele fica muito nervoso, que ele bate os pés. Ele fica, assim, extremamente estressado. Porque ele foi interrompido. E ele não aceita ser interrompido de forma alguma. Enquanto ele não termina a frase dele. Outra característica, que eu vou até trazer pra vocês um exemplo que aconteceu no aniversário dele, gente. É sobre ele não entender duplos sentidos. Entender piadas, entender rimas, entender uma segunda intenção ali da palavra. Eu falo pra ele, assim, filho, fala o nome dos seus amiguinhos. Ele me responde, o nome dos seus amiguinhos. Ele entendeu que é pra ele falar aquela palavra seguinte. Filho, fala o nome da professora pra mamãe. O nome da professora pra mamãe. Ele não entende que eu estou pedindo pra ele poder me falar qual é o nome. Então, às vezes, eu tenho que usar outros caminhos. E aí, eu pergunto. Qual é o nome da professora, filho? Qual é o nome dos seus amiguinhos? E ele também não sabe, assim, a memória dele não vai muito longe. Mas, não falando questão de memória, mas falando dessa questão de duplo sentido. Que, às vezes, uma só palavra tem. Eu vejo muito, assim, não vem agora na minha cabeça, mas eu vejo muito ele, gente. Quando eu falo alguma coisa, ele faz... Hã? Que é, mamãe? Ele não entende. Não entende. E aconteceu um episódio, no dia do aniversário dele, que eu decorei toda a mesa do lado de fora. Fechei a cortina. E aí, eu falei pra ele, assim, né? Fiz uma brincadeirinha. Filho, vai lá ver se está chovendo. Pra que ele pudesse abrir a cortina e se deparar com a festinha, né? Com a mesa enfeitada de aniversário. E aí, gente... Ai, ele não pega as coisinhas no ar, né? O que era pra ele fazer? Não era pra ele ver se estava chovendo. Era pra ele abrir e se deparar. Mas ele abriu a cortina, se deparou com aquela festinha e disse... Tá chovendo! E a gente caiu na risada, porque ele não percebeu que... Ele viu que tinha uma festa, mas ele não percebeu que a pergunta... Não era essa a pergunta. Era só uma distração pra levar ele até a cortina e abrir. Vou deixar aqui pra vocês verem essa cena. Filho! Lá fora tem... Tá chovendo? Não. Olha lá pra mamãe. Esse jovendo, filho. Uau! Tá chovendo! Gente, eu morri de rir dessa cena. Ficou muito linda, muito fofo. E aí, depois, né? Ele percebeu da festinha e tal. Mas pra vocês entenderem aí... Que palavras de duplo sentido, ele tem uma grande dificuldade. Na verdade, a maioria das vezes, ele não entende. E acho que, se não me engano, o último, né? A última característica é o apego extremo por objetos. Eu venho falando disso desde o primeiro vídeo que eu falo dos primeiros sintomas que tem de uma criança de autismo. Ele é extremamente apegado ao macaco dele, né? Que é o cacá. Desde que ele nasceu, quem me acompanha aqui já viu esse cacá de tudo quanto é jeito. O cacá tá destruído aí pela casa. Mas ele é apegado de um nível muito grande. Não só ao cacá, mas aos outros objetos também. Então, por exemplo, tem um carrinho. E esse carrinho é dele. Ele é extremamente apegado ao ponto de chorar se ele perder. De não aceitar dormir longe, de não aceitar outra criança pegar, de não aceitar o irmão pegar ou a mamãe guardar. Ele fica, assim, extremamente apegado àquele objeto. E ele se apega a inúmeras coisas. Não só a brinquedos, mas ele se apega a roupas, a sapato. Ele se apega a uma coberta, ao travesseiro, ao balão. Então, o copo dele, ao prato, ao lugar. Ele é extremamente, gente. Eu acho que é um dos sintomas que eu não sei se eu falei aqui. Que é extremamente inflexível. Ele não aceita alteração de forma alguma. Tanto de mexer num objeto que é dele, que ele é extremamente apegado. Mas também a questão da rotina, né? Eu não sei se eu mencionei aqui nesse vídeo. Mas isso também é uma característica extremamente presente. Ele é muito inflexível. Não aceita alterar o lugar onde ele senta. A cadeira, o copo que ele usa. O prato, o talher que ele usa. É dele, daquele jeito. Não muda. Não aceita outro lugar. Não aceita não só o dele, mas o nosso também. Não aceita eu sentar em outra cadeira que não seja o que eu sento. Não aceita o irmão vestir uma roupa que não é dele. Não aceita nada que não seja fora daquela rotina padrão. Assim, Cami? Eu pego assim. Mamãe pode pegar assim? Virar? E se eu pegar assim? Não se não. Não? Não. Tem que virar aqui? Assim? Não. E eu vou aproveitar aqui, gente. Eu tô lembrando e já tô falando. Então, vou resumir esse vídeo em 10 sintomas claros. Mas vou falar alguns extras aí pra vocês de situações que eu estou lembrando. Além dessa rotina extremamente rígida, tem a questão também do desfraude. Eu fiz até um vídeo aqui, gente, que ele desfraudou. Conseguimos e tal. Mas houve regressão. No autismo existe muito isso. A regressão. Às vezes a criança tá indo muito bem na fala, no desenvolvimento, na memória. E de repente, pá! Perde tudo. E aconteceu isso com ele, tanto na fala, que no ano passado ele fez uma avaliação da escola. E foi uma pontuação e agora está inferior. E também aconteceu na questão do desfraude. Ele teve momentos, gente, que ele estava 100% sem fralda, tanto de dia quanto de noite. E ele voltou, tá? A ter situações durante o dia de estar brincando e se mijar todo, fazer xixi na roupa como um bebê. E voltou também nas noites, duas, três vezes por noite, a se molhar. E aí, eu estava deixando, usando sempre os protetores de colchão. Mas acabou se tornando tantas as vezes que eu resolvi colocar fralda. Porque estava ficando uma situação constrangedora pra ele. Porque ele acordava e chorava, sentia muito mal de estar molhado. Então é isso, gente. Gente, eu acho que ficou aí pra vocês um montão de exemplos do nosso dia, né? Da nossa situação nessa faixa etária de 5 anos. Eu espero que a gente tenha evoluções e alguns sintomas. E eu venho trazer pra vocês não vídeos do que ele faz, mas vídeos do que ele conseguiu desenvolver, né? Não sintomas apenas de falta de capacidade, mas do que ele tem feito. Um grande beijo, obrigada por você ter me assistido até aqui. Lembre-se de curtir o vídeo, se te ajudou. Lembre-se também de ativar as notificações pra receber os próximos vídeos. E compartilha com uma amiga ou um amigo aí que você conheça, que talvez esse vídeo pode ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!